Salve guys, que quem fala? É o Lucão e hoje mano, trazendo mais um vídeo, um vídeo especial porque é o vídeo onde é a primeira vez que a gente joga squad junto E a gente fez 21 kills, entendeu? Mano, a gente se introduzou muito rápido, deu pra fazer muita coisa, tá ligado? Então mano, a partida, eu não joguei muito, os caras jogam muito mais do que eu, mas eles jogam muito mais tempo Fiz 6 kills, peguei uns batatinhas, mas é tranquilo, só pra postar a partida mesmo, que eu achei que ficou bem da hora Pela primeira vez que a gente jogou, o entrosamento ficou da hora, então é isso mano, deixa o like, se inscreve E mano, vamos com tudo, a gente já tá com 135 inscritos, rumo a 150 inscritos esse mês Então é isso mano, tamo junto e fiquem com o vídeo Ô Pedrinho, você que criou o canal? Mano, teve uma semana que eu, teve uma semana que eu postei 7 vídeos, eu ganhei só 1 inscrito, tá ligado? Depende da... Lá não pede da banana, pede da banana, pede da banana, pede eu moro Dagnamite junto Tô atacando, atacando Vamos, 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 ruxa, ruxa Tô sem Ai não, é 4, é 4, tem mais um Tem um fio preso, ele agora É 4 Nerd da chance todo, miada, miada, esse daqui Matei 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 19 13 14 14 15 16 15 16 16 mammio